Bom gente, então agora eu tô na Praça dos Martírios, é uma praça muito bonita que tem essa região com essas bandeiras aqui, ó E tem uma igreja que tá em reforma ali, que é a Igreja Bom Jesus dos Martírios Que nem vai dar, mesmo porque também não ia entrar em igreja, né? Só mostrar mesmo pra vocês Vou ver o que é esse prédio aqui, ó, Museu Palácio Floriano Peixoto Aqui é um museu, tá fechado, tá? Então aqui mais pra ver por fora mesmo, aqui a praça Bem bonita, vocês viram que é um tour bem rapidinho que eu tô fazendo, né gente? Nada muito demorado, ali não sei o que é aquele prédio lá, bem legal também E é isso, gente, então aqui é a Praça dos Martírios Acho que é a bandeira de todos os estados aqui, né? Ó gente, tô aqui na feirinha do artesanato de Pajussara, então Vamos dar uma olhada nas lojas, vou ver se eu compro mais um boné, né? Porque o meu eu acabei esquecendo no ônibus Aí vou ter que comprar mais um bonezinho pra mim Mas vamos primeiro dar uma olhada Vamos dar uma olhadinha nas lojas primeiro Depois a gente vem Os bonezinhos estão pra quanto? Tá de R$35 R$35, tá Paguei o meu R$15 lá, porque eu achei um barato, porque é Olha que roupas lindas, R$50,75 Ó esse preto aqui, gente, lindo, R$75,00, ó Lindo Quanto estão os shortinhos? R$25,00? Mais compridinho, você não tem tipo bermudinha? Não Não Só o GG aqui é maiorzinho, né? Ah, não, é É que eu queria porque a minha perna é... Pera aí Filma Aqui a feirinha primeiro Obrigada Ó, aqui então nós temos já uma banca com doce de leite Aqui doces de buriti Olha, doce de buriti O que será que é? Esse buriti aqui Querida, o que é o buriti? O que é o doce de buriti? Tem aquela fundinha que tem lá Como se você... Você só tem caixinha grande assim dele Ah, o buriti só vem e sai da lá Ah, entendi Ah, tá bom então Tá bom, querida Obrigada, viu? E esses daqui que são? Doce de leite Ah, que graça Nossa, é só coisa boa, né? Deus do céu A gente fica louca aqui, gente Olha, saída R$25,00 A saída tá baratinha aqui, ó Dessas mais simplesinho É pra ficar na praia Tá bom, né, gente? Não precisa ser coisa cara, né? Isso não é uma barriga É uma camiseta com relevo Você precisa comprar uma dessa pra mim Vamos ver aqui Vamos ver Olha, saídas estão todas mais ou menos o mesmo preço Ó, R$70,00 É, boné Acho que não vou achar outro Não vou ficar com esse aqui Até achar um de R$15,00 de novo Porque Não vou pagar R$35,00 Num boné Mas que raiva de ter esquecido o meu boné, viu? Ó, R$50,00 R$27,00 R$55,00 Ó, os biquininhos R$80,00 Biquini, nem tô indo pra praia Tô mais passeando Nem precisa muito Porreta Aí os bonézinhos Quanto será? Ah, aqui já tá R$18,00, ó Já, ó R$10,00 Quanto será que tá esses daqui, ó? Ah, já achei Aqui, vou experimentar, gente Um outro bonézinho Ó, gente Castanha do Caju R$10,00 R$60,00 Papatão, ó Hum Deixa eu ir pra cá Ui Ui, 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 ui Eu vim já nessa rua aqui Deixa eu ver na rua de trás Ali, peraí Umas saídas bonitas aqui, viu, gente? Ó, R$85,00 Pediram pra mostrar os preços Ó, tô mostrando Tá vendo? Essa aqui, adorei Essa bonita, hein? R$85,00 Vamos ver se nós achamos um bonézinho Aqui não temos Um chapéu Opa Juterias Olá, querida Bonézinho A senhora não tem, né? Boné Não tem, né? Obrigada Podemos Ah, que bonito R$25,00 R$25,00, gente Olha Que barato Ó, não posso ficar tentada Comprar, gente Comprar, gente Do Celes Gente do Celes Quero um boné Agora A saga do boné De novo, né? A saga do boné Bom, quem gosta de artesanato Ia ficar louca aqui, né? Eu que já não sou muito de artesanato Já estou Olha lá o boné Vou perguntar o preço Então, gente Aqui a feirinha Tem várias bancas Que estão fechadas, né? Não sei se é por causa da pandemia Se é o horário E agora nós vamos lá no pavilhão Do artesanato Será que está aberto lá já o pavilhão? Pavilhão Tá E aqui Tá Abre as dez Obrigada, viu? Agora não, obrigada Então vamos lá no pavilhão E depois a gente vai dar uma andada Aqui na orla Olha que bonito, gente Olha Então aqui é a orla de Pajussara Tem um restaurante ali Mas se é cedo ainda Vou dar um pulo lá no pavilhão Conforme for eu almoço nele Vou até o Ali o Como chama? O semáforo para atravessar Promoção Estrogonofe de frango Também tomaria uma água de coco gelé Tchau 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 Tchau